E aí galera, aqui quem fala é o Daniel do canal Junial Play e hoje eu vou gravar um vídeo de Planter Zombs Garden Warfare. Esse daqui é o primeiro jogo da franquia, eu já trouxe os outros dois. E é isso, vou gravar aqui pra vocês. Vou jogar duas partidas de derrubada em equipe e vamos ver no que dá. Quando essa partida eu volto. Tchau. E aí galera, voltei aqui. Eu vou jogar um pouco de, não sei, jogar um antiquinho de... É um antiquinho de biólogo marinho. Biólogo marinho. Aqui eu não sei se todo mundo sabe, não vou explicar o jogo todo. Mas eu não sei se todo mundo sabe, mas aqui ao contrário dos outros dois jogos, a gente evolui cumprindo desafios. Não, eu achei que não ia matar, eu ia ficar muito triste se eu não matasse. Ai! Eu vou morrer. Eu morri mesmo, mas fiz X3. Será que ninguém me reanima? Será que ela me reanimar? Ufa. Não, não tô falando nada porque eu tava concentrado, tá? Matei mais um. Morri! Que merda, ervilha tóxica. Nó, já comecei matando cinco. Ô partidinha que começou insana, hein? Eu entrei no meio, então é, eu vou gravar a outra mesmo. Tava em dúvida se eu ia gravar. Vem, vem cá. Matei um. Não, tava tentando acertar o cacto, eu não acertei. Acertei nada, não acertei nem o céu. Cactuzinho chato, hein? E aqui, ó, resta são as missões. Curo e dez companheiros de equipe diferentes de uma sessão. Seloque, seloque. Ó, eu vou pular essa daqui porque é muito específica e mal preguiça. E vou pular essa daqui também. Olha, ó. Consigo uma sequência de derrubada cinco vezes, muito fácil. Que é aquela de conseguir assistências. E use distorção e mate um inimigo também é muito fácil. Então, não pular nenhuma. Que tá aqui. As estrelas de pular desafio a gente consegue abrindo pacotinhos. O que... E outra coisa, quando a gente chega no level 10 e a gente desbloqueia outra variante. Vai morrer, não? Oxe. Tem muita vida essa amiga, hein? Um por vez. Não atirou. Vai subir, vai tomar bombola. Isso! Matei um. O outro eu não matei. Mas um deles eu matei. Ufa. 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 É difícil de acertar. E o ruim é que esse tiro não tem splash. Ei, sai. Ufa. Achei que eu ia morrer. Até taquei uma bombola no chão. Gente, mas... De onde é que sai tanta gente pra mim matar? Nu, mas... Saiu foi todo mundo. O time todo. Ah, não. Uma coisa que eu odeio nesse jogo, nesse primeiro jogo, é que quando algum time tá perdendo, eles imediatamente trocam. Porque não perde nem sequência de kill, nem moeda. Então eles trocam. Só que isso é uma merda, véi. Oxe. Aceita que você tá perdendo e tenta ajudar o time. Não simplesmente troca a partida. Entendeu? Eu fico bolado. O biólogo marinho é muito forte. Se você tiver uma boa mira. Se você não tiver, você se ferrou. Gente, tamo brincando, né? Tá brincando com o cara. Ah. Tentou ainda usar a insulação solar. Pelo amor de Deus. Ih, ela tá usando a insulação solar. Gasta tudo mesmo. Olha eu aqui. Brincadeira. Se eu te achar, eu vou te matar. Ah, achei. Não gostei de achar, não. Usa, usa. Vai morrer. Eu vou morrer. Não. Nossa, se ela não tivesse colocado, eu tinha matado a vidinha que ela ficou. Nossa, 2% de vida. Ah. Quase. Quase mesmo. Ó, eu tô jogando muito bem de biólogo marinho. Cê é doido. Cê é louro. Consiga 5 assistências. E é pra fazer o quê? Causa de dano a 2 plantas com uma bombola. Pegar a josa 3 vezes. Tá, também não é difícil. Aqui, ó. Só vim aqui e sair e tacando bombola. É isso. Oxe. Morreu. Você. Aí, matei um. Cadê a carnívora que veio matar? Ah, entendi. Ah, achei. Mata, mata. Aí, matei antes. Isso. Enfim, eu vou conseguir uma quantidade de dinheiro razoável. Hum, lembrando que como a gente... Evolui com estrela de pular desafio. Durante a partida, se a gente matar uma planta. Reanimar. Fazer basicamente qualquer coisa. A gente ganha dinheiro. A gente ganha moeda. Ao invés de ganhar XP. Então... Então é isso, né? Eu fiz 14 kills. O cara que... Não teve... Fizeram mais kills que eu. Ah, fez uma killzinha mais kills só. E eu entrei no meio da partida. Enfim, gente. É... O vídeo já deve ter dado uns 7 minutos. Enfim, por aí. Eu vou jogar outra porque sim. Só isso mesmo. Então... É isso. Vou jogar outra porque ainda não ficou um vídeo bom. Um vídeo grande, sabe? Então, quando encontrar outra partida... Eu volto com vocês. Falou. E aí, galera. Voltei aqui. Agora eu tô de planta. E é isso. Eu acho que eu vou jogar um pouco de... Dispare e revilha aqui no começo. Pra tentar fazer a primeira kill. Porque dessa vez eu entrei no início mesmo. E pra quem não sabe, nesse jogo aqui, a primeira kill... Uma kill geralmente dá 25. Moeda. Moedas. A primeira kill... Ah! Não vai dar pra fazer a primeira kill. Eu acho que eu vou ser a primeira kill. Sai, Chester! Sai, Chester! Ali, ó. O cara fez uma kill só e já tá com 275. E eu fico muito triste com isso porque... Ah, é porque... Amontoaram em cima de mim. É isso. Agora eu vou jogar um pouquinho de cacto flamejante. Eu tinha pegado ele esses dias pra trás e... Nossa! Ele é uma delícia de jogar com ele. Porque ele é muito bom. Ele é muito bom. E ele é assim melhorzinho pelo dano de fogo mesmo. Porque nesse jogo o dano de fogo é muito alto. Aqui, ó. Dei assistência lá pra matar o cara e conseguir 25 moedinhas. Entenderam? A gente vai conseguindo moeda conforme a gente faz alguma coisa no jogo. Eu até agora só tenho essas 25 moedinhas. Ó, o dano de emoji sem querer. Eu por enquanto só tenho essas 25 moedinhas. E agora eu vou ficar aqui em cima. Tentar matar... Aquele... Cientista. Tô sem visão dele. Pra quem não sabe, galerinha. O cacto é sniper. Então, tipo... Ó, ó. Uma galerinha aqui, hein. Gostei. Galerinha aqui embaixo. Fazer uma kill. Certeza. Não, peraí. Dá carinha, pô. Cadê? Ah, acho que ele renasceu, velho. Nesse jogo aqui... Ah! Sai, Dr. Chester! Enfim. Tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Aqui, ó. Vou invocar o dronalho. Que, por sinal, nesse jogo é o melhor dronalho que tem em todos os jogos. Porque... Aqui, não tem pirata. Então, quem invoca o drone? Solta rápido. Então, quem invoca o dronalho é um dinheiro. Ó. O nome é Drone Zumbão. Eu acho. Pelo que eu me lembrei, era, né. Então, ainda deve ser. Atira! Ah, não atirou. Que bravo. Um engenheiro solta o drone nesse jogo. Porque nesse jogo não tem pirata. E um engenheiro não, é um sniper. O que não faz muito sentido. Eu queria ter um drone e tinha que ser sniper. Você concorda? Ai, mo... Matei. Ah, sou vesgo, mano. Ah, sai, mano. Esse povo. Todo mundo quer me matar, pelo amor de Deus. Eu sou procurado? Não sou. Ah, vou morrer. Não morri. Sai de mim, pelo amor de Deus, cara. Eu só quero viver. Aí, ó. O povo fica roxandinho em mim. Agora, eu vou jogar um pouquinho de girassol. Eu não tenho nenhuma outra classe de girassol, tá? Eu só tenho essa mesmo. Porque esse jogo é bem mais difícil de conseguir variante. O pacotinho de variante é 40 mil e é muito difícil de conseguir moeda. Então, vale bem mais a pena eu abrir os pacotinhos de 20 mil. Porque vem estrela de pular desafio. E vem duas partes de qualquer personagem. Eu tenho explosão de raio solar nesse jogo. Ah. Que merda, hein? Eu tenho a explosão de raio solar nesse jogo. Ela é muito boa. Vamos tacar os DPG, certeza. Sai, sai, sai. Não me tacar os DPG, eu vou morrer. Não vou, não. Acelera, plantinha. Aqui eu também tenho o raio de cor arco-íris. Que é a mesma coisa do raio normal, só que ele é arco-íris. Então, é isso. Aqui, ó. Esse é o raio de cor arco-íris. Esse cara aqui tá precisando de cura, viu? Tadinho. Ah, eu ia plantar a minha plantinha. Porque a minha plantinha ia fazer o cara... Ai! O cara ia ser curado mais rápido. Cura! Toma! Ai, eu odeio zumbi em todo jogo. Odeio mesmo, de coração. Enfim. Não, devia ter deixado em animais. Eu não vou jogar de carnivora. Porque eu odeio carnivora em todos os jogos. Menos no GW2. Então, eu vou jogar de... Sei lá. Ah, com a dispara-fruta, né? Que são... As variantes para ervilhas que eu tenho são todas de graça. Que é a dispara-fruta, ervilha de plasma. E a ervilha normal. Não sei se conta como variante. Acho que não, né? A dispara-fruta dá 15 de dano se pegar no chão. E o splash dela é muito alto. Só que o tiro dela demora muito para sair. E ela dá... 35 de dano se for no cara. É isso, eu acho. Deitei um. Eu estou fazendo deitei porque... Eu estou jogando muito o Supremo Mau. Ai, Royale. Ai, no Supremo Mau Royale a gente deita. A gente não mata direto. Quer dizer, depende, né? Depende. Aqui nós mata. Espera aí que eu vou ter que virar aqui assim. Para eu poder pegar mais defesa. Mentira, eu não sei se nesse jogo tem isso daí também. Ah, morri. Morri, 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 morri. Deixa eu reanima esse girassol que eu preciso da cura dele. Não é nem porque eu sou legal. É porque eu... Oi, girassol. Por que você renasceu, mano? Morri. Agora eu morri mesmo. Como assim? O cara estava em cima do meu tiro e ele não morreu. Vai morrer para mim mesmo, é isso mesmo? Não. Outra coisa ruim desse jogo é que é muito fácil papar kill porque não tem me derrubado com partilhada. Eu odeio esse jogo. Não, mentira. Estou amando jogar esse jogo, sinceridade. Porque esse jogo é muito bom, né, cara? Todo jogo de PVZ é muito bom. Só que esse daqui eu tenho uma fight especial. Porque eu já joguei ele. Antes eu era viciada nesse jogo. Morre, velho, não? Os caras tem... Ah, mil de vida! Morri. Poxa, não vai tirar não, amiguinha? Obrigado. Quer dizer, obrigado não, né? Mas, tudo bem. Aqui também tem a ervilha de plasma, que por sinal é muito mais bonita nesse jogo do que no GW2. Então, é isso, né? Vamos ganhar. Ganhamos. E eu fiquei em algum ranking. Que eu concluí a... O jacos de lá que pedia pra eu ficar... Em alguma coisa. Pra eu ficar em primeiro em alguma coisa. Acho que eu fiquei em primeiro em assistência. Sei lá. Em cura. É, fiquei em primeiro em cura. Ninguém cura mesmo. Eu curei um pouquinho. Eu curei cinco. Já contou. Enfim, gente. Esse foi o vídeo. Muito obrigado quem... Meu celular caiu. Enfim. Muito obrigado quem assistiu até agora. E é isso. Até o próximo vídeo. Falou! 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 Obrigado.